Tem mais um Terrente Responde começando nesse sábado por aqui E como eu avisei na semana passada, esse daqui é um programa diferente dos outros Porque eu não vou responder hoje as perguntas que foram feitas durante essa última semana Afinal de contas eu estou viajando agora, eu estou aqui nos Estados Unidos Eu estou gravando esse programa antes de viajar Mas enquanto você assiste esse programa, eu estou lá nos Estados Unidos Pelo menos se você está assistindo no dia do lançamento Eu estou lá nos Estados Unidos, numa missão muito legal Em breve você vai ter um monte de vídeos por aqui, sabendo de tudo o que aconteceu por lá Então eu não tive outro jeito se não pegar as perguntas de uma das últimas semanas Da última semana de fevereiro E dividir as perguntas em dois programas Nesse programa e da semana que vem Para eu fazer programas menores Mas não deixe de mandar suas perguntas Que aí quando eu voltar de viagem, aí eu respondo todo mundo Combinado? Então antes que eu comece aqui a responder as perguntas Que vocês fizeram semanas atrás Não deixe de se inscrever aqui nesse canal Também deixe sua curtida Também mostre esse vídeo para algum amigo seu E se torne membro do canal do Terrantes Vamos ver quais são as perguntas que eu separei para esse programa hoje O Adriano Braga, ele está me perguntando se a Hot Wheels já fez outros modelos da Kia Não, não fez Só fez o Kia Stinger Que eu me lembre, eu acho que só foi esse Eles fizeram algumas coisas da Hyundai Se você não sabe A Hyundai, o dono da Hyundai O filho dele é dono da Kia Lá na Coreia Então é uma marca aí As duas marcas são muito parecidas Eles usam plataformas, peças iguais dos carros de ambas as marcas Mas assim, da Kia Que eu me lembre, essa pergunta já foi feita outras vezes Foi só o Kia Stinger, mesmo O Caio Alves, ele está me dizendo aqui Que ele tem uma Ferrari Enzo Super T-Hunt Ainda na cartela Com o defeito da pintura pipocada Eu deveria mandar restaurar ela para ficar como antes Ou deveria deixá-la como está? Cara, vai da sua escolha aí Da sua opinião, né Eu vou tentar te ajudar aí com duas opiniões diferentes Se você deixar na cartela Fica feio mesmo, né É um problema que teve na pintura Na pintura Spectra Flame, né No passado E eles já tiveram que resolver isso daí correndo Mas é algo que conta uma parte da história Então você sempre vai poder contar uma história A partir dessa embalagem aí Com esse carro dentro, todo pipocado e tudo mais Pode ser uma opção Se a sua opção é ter uma miniatura super bonita e tudo mais Você pode restaurá-la, né Dar na mão de um customizador Ou se você mesmo for fazer isso Vai ter que lixar ela inteira Vai ter que tirar toda a pintura Lixar Vai ter que colocar uma pintura como Imitando o Spectra Flame, né Que é uma pintura mais brilhante E colocar todos os decais de volta Então não é... Ou decalques, né Tem gente que me pega no meu pé por conta disso Mas as duas formas estão corretas Mas você vai ter que conviver com uma miniatura Que ela não é original E talvez não fique tão próxima do original Vai de você aí o que você quer para a sua coleção Se você simplesmente gosta da miniatura Cara, faz uma restauração Pede para algum cara bem bom aí Que tenha uma pintura legal e tudo Com certeza ele vai fazer um bom trabalho O Sucrilhos Sucrilhos Olha só Ele está me perguntando Ele tem duas perguntas aqui Ele disse que ele comprou Recentemente duas Nissan Skyline GTR O R33 Godzilla E ao chegar em casa Notei que uma delas Veio com um desenho diferente da outra Faltando um risco E com um Godzilla mais claro que a outra Em caso desses pequenos defeitos Tem alguma forma de acionar a Mattel E pedir uma troca? Eu acho difícil, hein Até porque Talvez eles não tenham mais um estoque O estoque deles fica renovando Ficam chegando lotes novos E tudo mais Então provavelmente eles não vão ter como Te repor exatamente com o mesmo modelo Tenta, né Tenta isso Vê se você consegue Eu, assim No passado Eu já vi gente que não tinha conseguido Exatamente a mesma miniatura E gente conseguiu Então acho que é uma questão de sorte Mas é meio que normal Esse tipo de problemas De erros e defeitos Então vê aí se você quer conviver com isso ou não E a segunda pergunta que ele está falando Ele acha que a distribuição de Mattel Aqui em São Paulo é bem limitada Em algumas lojas Re-Happy TV Kids Coleciona Por que a Mattel não se esforça Para entrar nesses mercados atacadistas da vida Açaí, atacadão Será que tem alguma forma Da gente consumidor Abrir os olhos desses atacadistas Para essa demanda de mercado? Olha, a minha opinião é a seguinte A Mattel Assim como qualquer outra empresa O que mais ela quer É vender os seus produtos Ela não está ali sentada Esperando que alguém Toque, ligue para eles Ou faça um pedido E tudo mais Eles têm que ter uma ação proativa No passado a gente até sabe Que eles ficavam mais nessa De receptivos De assim Ficar esperando alguém Fazer um pedido Mas Dada aí Os problemas que eles tiveram Com americanas Com Re-Happy E Pepe Kids No passado Com pagamentos E tudo mais Eles têm mais É que se mexer E procurar de tudo Tanto que agora sim A gente está vendo aí Hot Wheels aparecendo em farmácias Hot Wheels aparecendo em outros lugares Que não apareciam antes Né? Eles fazendo uma parceria Com a Amazon Inclusive Então isso é sinal De que eles estão se mexendo De alguma forma Agora esses atacarejos Aí como eles são chamados Né? Que você mencionou Eles têm uma característica De eles forçarem muito Na hora da compra Assim Um preço ridiculamente baixo Né? Eles assim Eles querem um preço Muito baixo Assim Abusivo de baixo E eles não Não abrem muito mão disso Então pode ser Que a Mattel E eles Não tenham chegado Num acordo desse tipo Então pode ser Que não seja interessante Para a Mattel Eu lembro que uns anos atrás O Carrefour Foi inundado De miniaturas Hot Wheels Mas assim Muita coisa De lotes antigos Porque o Carrefour Também pega muito pesado Na negociação E acaba Carrefour Pão de açúcar O grupo Cassino Todos esses grupos Grandes aí De mercados De supermercados Que nós temos Aqui pelo Brasil Eles pegam muito pesado Na negociação Só que naquela época Eles conseguiram Porque estava com estoque A Mattel Estava com estoque cheio E eles conseguiram Fazer um preço Chegar em um acordo De um preço legal E aí o Carrefour Vendeu bastante miniatura Então eu acho Que mais tem O problema mesmo É por conta Dessas negociações Seria muito bom Se a gente conseguisse Ver mais miniaturas Em mais lojas Para a gente poder Ter mais chances De comprar Muito mais coisas Por aí O Kelvin Ele está me perguntando Ele primeiro Está me parabenizando Pelos 15 anos Do Terranse Muito obrigado Foi uma marca Muito legal Muito obrigado A todos que agradeceram Mandaram mensagens Tudo mais Fico muito feliz E ele só tem 15 anos Por conta de vocês Então devo tudo isso A vocês Mas vamos lá A pergunta dele É se tem alguma ideia Estimativa De quantos assinantes A Mattel tem No RLC No Clube RLC No Redline Club Essa era uma conta Que era mais fácil De a gente fazer no passado Porque a Mattel Divulgava Quantas unidades Eles estavam fazendo De cada carro Então eram 15 mil 20 mil 25 mil unidades E agora eles não divulgam mais E eles nem colocam mais Aquele cedo holográfico Atrás da miniatura Da embalagem Com a quantidade Nem sempre Eles fazem mais isso A maior parte Das vezes Eles não colocam Mais esse selo Que ali mostrava A quantidade produzida E qual que era O seu número Dessa quantidade Toda produzida Então a gente não sabe A gente tem gente Que aí que estima Que são 100 mil Assinantes 100 mil unidades Que eles fazem 50 mil Alguma coisa assim A gente não sabe A gente não tem certeza E é mais uma Das informações Que a Mattel Guarda pra si E ninguém fica sabendo O Old School Ele tá dizendo Que ele começou A colecionar esse ano E viu que no blog Do Terran Ele só tem os lotes Da linha básica Você pretende colocar A nomenclatura A numeração Dos lotes Da série Premium Caso não Onde eu posso encontrar Para fins de base Olha então Eu Essas Lá no blog Realmente Eu tenho listado Desde 2010 Todos os lotes Da linha básica Que já foram lançados Então se você não viu isso Tem aqui um link Aqui embaixo Onde você consegue Acessar essa listagem E isso não existe Em lugar nenhum Do mundo É sim algo Um trabalho Que eu me orgulho Bastante de ter feito E tá nos meus planos Sim fazer Também umas listagens De todos os lotes Que saíram Da série Carculture Todos os da Boulevard Todas as outras séries Entertainment E tudo mais E não é difícil Para eu fazer Porque tá tudo Registrado lá no blog Então eu só não consigo Ter tempo ainda Para fazer isso Porque minha vida Tá bem agitada Ultimamente Com um monte de coisa Acontecendo Então assim Eu não conseguia ainda Ter tempo para isso Mas eu tô resolvendo isso Eu já tô conversando Com algumas pessoas Para me ajudar Então eu acho que em breve Eu consigo fazer Esse tipo de coisa Onde você encontra Isso hoje Hoje você encontra Muito pouca coisa Disso Assim Eu te sugiro Tem um site Hot Wheels Week Que você pode procurar Pelas séries Lá aqueles Da Hot Wheels E eles tem lá Em algumas delas Tem listado Por Justamente Pelas Pelos lotes Quais lotes foram E tudo mais Então não é a melhor Informação de todos É um site Bastante pesado Porque eles Assim Deixam todo tipo De anúncio Entrar por lá Então é uma coisa Meio complicada Mas é o que melhor A gente tem por hoje O Ibiracy De Araruama No Rio de Janeiro Ainda bem que você Assinou aqui Porque o YouTube Coloca Colocando user Alguma coisa Ele tem várias Perguntas aqui Então deixa eu ver Se consigo responder Há até alguns anos Lançou as minis Do Live Action Do Speed Racer Na minha opinião Poderia haver mais Modelos do filme Tanto na versão Rally Como os modelos De circuito fechado Você concorda Com essa questão? Olha Assim A Mattel Ela Na época Que esse filme Foi lançado Que eu acho Que não foi um filme Tão legal Foi um filme Muito, muito Esquisito Esperava De outras formas Esse filme E não é só Minha opinião Muita gente Detestou esse filme Eu ainda fico Com o desenho animado Antigo Que era muito mais legal Mas A Mattel Ela fez uma parceria Com o estúdio de gravação Que fez esse filme Para fazer o licenciamento Desses carros Então Eles Fizeram até onde eles puderam Assim Com o orçamento Que foi dado para eles Então eles não fizeram Tanta coisa Legal Eles fizeram muita pista Eles fizeram muitos produtos Tem uma matéria Tem uma matéria Do meu amigo Maurício Nunes Ele escreve todo domingo Lá no blog Putter Hunted Sobre a história Do Diecast E ele fez recentemente Uma matéria Sobre todos os carros Da Hot Wheels Da série Speed Racer Dessa mais nova Então eu vou deixar Aqui embaixo São duas matérias Então eu vou deixar Dois links aqui Para que você dê uma olhadinha Lá E você acompanha Tudo que foi lançado E todo histórico Tudo está tudo Muito bem documentado Por lá Porque até hoje A Matéu não sou Uma coleção de minis Do desenho Tirando a versão exclusiva Do Japão O que ele está dizendo É que tem uma série Que serve no Japão Que foi uma parceria Da Hot Wheels Com a Bandai Que ficou conhecida Como Shara Wheels E eles lá Não só fizeram As miniaturas Do Speed Racer Como também fizeram De várias outras Outras marcas Eles fizeram De filmes De Volta para o Futuro Ultra Seven Eles fizeram Um monte de coisas É uma série muito legal E até hoje Muito rara Mas eles não fizeram Na época Porque eles não tiveram A chance De ter esse licenciamento Na verdade A Matéu Até na época Tentou fazer Um licenciamento Para lançar alguma coisa De Speed Racer E chegou a fazer Uma miniatura Chamada Second Wind Que ele tem Exatamente o formato Do Match 5 Do Match 5 E só que Não é licenciado Não é nada Então foi uma Jogadinha Uma malandragem Da Matéu Para conseguir Ganhar Alguma coisa Com isso Então Fora isso Eles nunca fizeram Nada do tipo E mais Porque eles Não tinham licença E talvez não fosse Tão popular Lá nos Estados Unidos Eles acabaram Fazendo essa série Com a Bandai Que acabou Tendo muito sucesso A Johnny Lightning A Johnny Lightning Tem uma série Bastante legal E muito mais Bem feita Dos carros De Speed Racer Mas também Não são todos os carros São só alguns Dá uma olhadinha Que você procura Porque eles estão Produzindo ainda hoje Ele também está perguntando Se já foi produzida Uma miniatura Do carro Mamute Do desenho Mamute Era um Um vilão Um caminhão Gigantesco Que aparecia Em alguns desenhos Era algo assim Que todo mundo Ficava com medo E tudo mais Mas até onde eu sei Não Não foi feito Nada disso E uma outra Pergunta dele Ele não está dizendo Aqui que não sei Se eu curto games Não Não tenho tempo Para games Mas tem um jogo Que ele gosta De arrancada Que se chama Perfect Shift 2 Que lembra muito Os Hot Wheels Os carros dos jogos Não usam os nomes reais O que quero dizer É que a Mattel Poderia fazer uma parceria Com esse jogo Pois as cores Dos carros E os Decalques Além das rodas São fantásticos Acredito que se houvesse Uma parceria Nos colecionadores Seremos Agraciados Com uma safra De minas Sensacionais Vale muito A avaliação Da Mattel Para eles Investirem Numa nova linha Em novos moldes Em novas cartelas Em distribuição Eles precisam Valer muito a pena Então um jogo Que a gente Ache muito legal Talvez para eles Não faça sentido Porque não é um jogo Tão popular Assim no mundo inteiro Que faz com que Eles tenham Todo esse esforço E esse despenho De dinheiro Então é um É uma coisa assim Meio arriscada Para eles Eles podem fazer Um monte de miniaturas De um jogo E não vender E aí Isso é um fracasso Mas eu não sei Pode ser que eles também Tenham A empresa desse jogo Não queira licenciar As miniaturas Ou então queira licenciar Contra a marca Depende A gente não sabe Muito bem Nada sobre isso O Celso Domingos Ele está Me perguntando Se o boato Que a Hot Wheels Vai remodelar O Fusca Se vai trazer Um novo molde Para ele Então Uns anos atrás Apareceu Até cheguei a noticiar isso Apareceu um novo molde Lá na fábrica Da Mattel Da Hot Wheels Na Malásia Mas De lá para cá Nada aconteceu Com esse molde Ele simplesmente sumiu E a gente ficou aí Só na vontade De ter Um molde novo Uma coisa nova De Fusca Porque pelo menos Na minha opinião Eu acho que o molde Antigo Que foi feito Pelo Larry Wood Inclusive Do Fusca Ele é muito limitado Ele não é tão legal Assim Ele já cansou um pouquinho A gente merecia Um molde mais legal Mas tem o da Matchbox Que é bem legalzinho também O Felipe Souza Silva Ele está Ele não está dizendo Que ele precisa saber O nome do carro Do Dick Vigarista E qual empresa Fabrica isso O nome do carro Do personagem É do O carro é o Mean Machine A máquina mal Muito legal Esse desenho E quem fabricou Essa miniatura Foi a Johnny Lining Eu tenho um vídeo inteiro Que eu fiz Porque eu tenho ele Aqui na minha coleção E eu Muitas vezes perguntava Sobre ele E eu fiz um vídeo Só falando dele Então dá uma olhadinha A sugestão de vídeo Que você vai ficar Sabendo muito mais Sobre essa miniatura O Newton Jr Ele está me perguntando Aqui A Hot Wheels Sobre com miniaturas Na Índia Até qual ano E por que alguns Hot Wheels feitos na Índia Vêm com uma cartela azul Sem a marca Leo Mattel Essa seria Antes da Mattel Fabricar junto com a Leo Ou veio depois Bom Essa história É muito complicada Porque assim Eu não sei se ainda É assim Até hoje Mas para você Entrar no mercado Indiano Você precisa Fabricar por lá Tudo que você quiser E você tem que ter Um parceiro Majoritário Da Índia Então na época Na década de 80 A Mattel Se associou a uma empresa Indiana Que fazia brinquedos De plástico E tudo mais E aí eles começaram A fazer Fabricar juntos Miniaturas Da Hot Wheels Que aí ficou conhecida Como Leo Mattel E essa parceria Durou até Os anos 90 Mas a Mattel Foi largando isso Foi deixando o meio De lado Porque Essa outra empresa Que eles eram associados Queria tomar todas as decisões Então a Mattel Acabou parando De investir Em novos moldes E deixando eles Meio que tomarem conta Disso E aí com isso A gente viu Que não teve uma variação Tão grande assim De moldes Por tantos anos Quase 10 anos De parceria Não teve muita coisa De variações De carros mais modernos E tudo E eles Para sofrer essa falta Eles usavam Decorações de outros carros Nada a ver Em outros carros Então ficou uma bagunça As cartelas Também Os nomes das séries Tudo uma bagunça E ficou bem bagunçado E até hoje A gente tem muito pouca informação Um catálogo Sobre isso Tem pouquíssima informação Sobre essa época Que a Mattel fez As miniaturas na Índia E como era brinquedo Muita coisa se perdeu Porque as crianças Compravam e Brincavam E assim Acabavam com o brinquedo Não era uma coisa Vista como colecionável E aí Assim Os poucos Que sobraram hoje Que você vê Impacto em cartela E eles custam muito caro Então nem consigo Te explicar muito bem Com relação a esse negócio De cartela Porque teve uma época Que eles Assim Fizeram todo tipo de cartela Então nem consigo Te responder muito sobre isso E o Rafael Sabione Obrigado por assinar O seu nome aqui Ele está dizendo Que ele mora fora do Brasil E tem pago De 1 dólar e 70 A 3 dólares Em miniaturas básicas Cost use Matchbox Um amigo no Brasil Me mandou uma foto Outro dia De miniatura básica Sendo vendida 29,90 Mesmo fazendo conversão Uma diferença absurda O que tem elevado Um produto Que deveria custar No máximo 12 reais A ter um preço final Tão alto Pois é São muitas coisas Né Assim Esse seu amigo Ele te mostrou Miniaturas A 30 reais Porque Você tem um mínimo Né Que assim Quando você compra Miniaturas da 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 Matel Ou dos distribuidores Da Matel Você tem um preço mínimo Que você vai colocar No mercado E você O preço máximo Você vende A quanto você quiser Então Muitas lojas Por aí Elas abusam No preço E você encontra Algumas coisas Muito loucas Né Até gente Com 30 reais 25 reais Mas o preço Normalmente Que você acha Aqui no Brasil De 20 reais Que já é bem caro Né Mas eu andando Por essas lojas Por aí Uns dias atrás Eu descobri Lojas vendendo Hot Wheels A 15 reais Então você Encontra ainda Algumas lojas Que estão praticando Um valor Mais baixo Do que esses 20 reais E metade do preço Desses 30 Agora Não dá pra fazer Uma Uma relação direta Né Se você compra Um Hot Wheels A sei lá 2 dólares Né Pegando pela média Aqui do que você falou Se a gente for converter Né Ó 10 reais Não Não é bem assim Porque você tem Todas as taxas E todos os custos De importação Pra chegar no Brasil Então você E as taxas São muito altas Né As taxas De importação São muito altas As taxas De Os impostos Com relação A brinquedos São muito altos No Brasil Eles aumentaram Nos últimos anos E ninguém fez nada Pra baixar também E você ainda paga Né Um monte de taxa Que quando você vai Comercializar ICMS IPI Um monte de coisa Que é um absurdo Então assim Você tem uma carga tributária Que assim Dependendo do caso Pode até passar De 100% Do valor E você tem também Né O lucro Da loja Que vai vender isso Você tem O transporte Né Do distribuidor Até a loja Que vai vender isso Então são muitos custos E acaba encagarecendo E é o custo Brasil Que a gente tem E a gente carrega As pessoas Que estão comprando Hot Wheels Então é porque Elas estão aceitando Esse preço E ele tem uma outra Pergunta por aqui Ele está perguntando Do que a Matel Poderia fazer Do ponto de vista De distribuição Para evitar Os atravessadores Como você comentou Desanima chegar Nas lojas E perceber que o lote Está lá Mas não sobrou Nada interessante Isso não acontece Só no Brasil Acredito que muitos Dos desvios Ocorrem Na distribuição E por parte Dos próprios lojistas Onde moram Não tem muitos Colecionadores Mas mesmo assim Algumas miniaturas Nem chegam A ir para a gôndola Pois é A gente vive Em um mundo Onde as pessoas Esqueceram Ou nem lembraram Que isso é um item Colecionável Que dá prazer E tudo mais E só pensam Na parte da grana Muita gente entrando Nesse hobby Somente para ficar rico Para ficar cheio Da grana E tudo mais E aí um dia Cai a ficha deles Descobrem que a coisa Não é bem assim Que tem muita gente Vendendo Tem muito mais Gente vendendo Do que no passado E aí você acaba Vendendo por qualquer preço Para conseguir vender E aí vira aquela Carniça toda Mas Não sei O que a Matel Poderia fazer Afinal de contas O trabalho dela Vai de produzir Até entregar Para os distribuidores Para os revendedores Acaba por aí Então eles não tem Muito como fazer A partir daí Então não sei O que eles poderiam fazer Mas isso a gente Pode transformar Num desafio Dessa semana E agora É você que vai me responder Se você trabalhasse Na Matel O que você poderia fazer Para dar um jeito Nos atravessadores Para não ter mais Esse problema Para chegar a mais Miniaturas nas lojas Vamos ver se tem Algumas boas ideias Vamos ver se tem Algumas respostas Engraçadas também Mas são essas As perguntas Que tinham para essa semana Programa mais curto Do que o normal Mas tem mais Na semana que vem Que aí Só na outra semana Depois Eu vou estar de volta E a gente faz um programa Mais atual Com as perguntas Que vocês estão fazendo Na semana passada E nessa daqui também Continuem fazendo Suas perguntas A gente se vê por lá então Valeu